O que é o Eduardo Costa? Moça, eu não sei falar Eduardo, grava essa música minha aqui, Eduardo Costa Eu não choro mais Eu já fui um sofredor, eu já chorei por amor Hoje eu não choro mais Chorar não é solução Magoar o coração Hoje eu não choro mais Eu só quero quem me quer Eu só quero quem me quer Eu só quero uma mulher Que me dê carinho Ela tem que me amar Na cama me saciar Me chamar de benzinho Eu não choro mais Eu não choro mais Por uma mulher Que não me quer Eu não choro mais Eu não choro mais Eu não choro mais Por uma mulher Que não me quer Eu não choro mais Então, Eduardo Costa, essa música é pra você A gente tá trabalhando essa música Lapidando Ela tem outra estrofe A gente tá trabalhando ela Certo? E se Deus quiser Eduardo Costa vai cantar essa música Eu não choro mais Não é, mãe? É, Eduardo Não, filho Ele é O grande artista Agora, o safadão Quer dar essa música Safadão? Eu não Safadão não Safadão é meio ser vergonha Com o tiro lipa ali, né? E pra Leonardo Aquele é que é raparigueiro Não dá certo, não É pra Eduardo Costa a música Então, é isso aí Agora Mãe, eu fiz uma música aqui Estou aqui com as minhas músicas E essa canção eu fiz muito tempo atrás Mãe, essa canção eu fiz ela Em dois mil Vinte e um anos Que a gente tem essa canção É, a moça namorava comigo E ela me ensinando É, vamos dar um tempo E por causa disso que ela pediu um tempo Eu dei o tempo pra ela Depois de seis meses Mãe Ela fazia Minha abicina Estava terminando o curso dela lá Tal Abicina Não, não Vamos voltar ao namoro Aí eu disse pra ela Cantando desse violão aqui, ó Nesse aqui, ó Sabe que violão é esse aqui? Isso é um Giannini É elétrico, viu? Ó Pois é Vamos lá Vamos dar um tempo Eu quero que você me dê Um tempo para eu pensar Eu quero, meu amor, um tempo Pra esse amor eu analisar Meu amor, quem corre cansa Mas quem anda alcança Se em nós existe amor Ele vai nos esperar Oh Meu amor, não fique triste não Vamos dar um tempo para aliviar Cada coração Nós temos que ter certeza Se em nós existe amor Vamos dar um tempo Evitando uma dor Não quero me machucar Não quero me ferir Se em nós existe amor Nós iremos descobrir Oh, meu amor Não fique triste não Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Para aliviar Cada coração Essa segunda parte aí, pessoal Achei muito linda, viu? Vou repetir ela Não quero te machucar Não quero me ferir Se em nós existe amor Nós iremos descobrir Oh, meu amor Não fique triste não Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Essa música é muito linda Essa música é muito linda, pessoal Eu, particularmente Eu gosto muito Dessa canção de minha autoria Vamos dar um tempo E eu vou provar você aqui agora Não sou mentiroso, não Essa música, manhã Eu registrei ela Que dia? Está aqui, ó 28 de junho de 2000 Está aqui, ó Ordem dos músicos do Brasil Ordem dos músicos do Brasil E hoje, depois de 20 anos Estou lançando minha música No YouTube aí, ó Vamos dar um tempo Está registrado Na Ordem dos músicos do Brasil É minha Normando Gonçalves Então, um abraço, pessoal Manda a galera se inscrever aí, manhã Vai Se inscreva, galera No canal do meu filho No canal do meu filho Você aprende muita coisa boa É Faz tudo na casa Faz tudo na casa Casa com K Casa com K Faz tudo na casa Lembre Casa com K Faz tudo na casa Pois é É isso aí Fazer uma música para minha mãe Minha mãe, ela é tão linda Ela é a minha flor Eu te amo, mamãezinha Você é o meu amor Sempre me deu carinho Na minha vida me ajudou Foi papai no céu Que esta mãezinha enviou Minha mãe querida Jardim Ela tanto me ajudou Costurando numa máquina Elejando para eu me formar É Minha mãe querida Minha mãe querida Hoje vem te agradecer Pela ajuda que me deu Obrigado, mamãezinha Hoje eu sou um professor Faltou uma palavra aqui Galera, tu faz essa música aqui agora, viu? Tu faz essa música agora Se eu for cantar o começo eu não sei Professor, agradeço a minha mãe Porque ela me ajudou Minha mãezinha querida Não é assim, não Querida Tu és a minha flor Tu és o mar de rosas Tu és o puro amor Foi papai do céu Quem te enviou Quem te enviou Quem te enviou A Deus eu agradeço E a Jesus meu salvador Mãezinha querida Dona do meu coração Vamos brincar agora Já mora na Paraíba Já morou no Maranhão Morou em Bacabal Morou em Cajazeiras Hoje está em João Pessoa Vai voltar para Cajazeiras Uma terra de primeiras Mãezinha querida Mãezinha querida Manda um abraço para todas as mães aí do YouTube Agora, mãe, diga aí Um abraço Todas as mães que acompanharam o YouTube do meu filho Eu estou mandando um abraço E pedindo a Deus Muita sorte Muita felicidade para vocês Para todas as mães Você que é filho Feliz Natal, né mãe? Que seja um Natal muito feliz Que seja abençoado por Deus Que este ano seja o melhor Natal da sua vida Deus te dê muita força Muita garra Muita luz Como diz Charles Rexon, né? Galera, força, galera Força, fé em Deus, ó Está no sangue, viu? A vitória virá, né mãe? Fé em Deus Tenho fé em Deus Que Deus vai abençoar a tua casa Amém? Lá não vai, mãe Abençoar a casa de cada pessoa Que se inscrever no meu canal aí, pessoal Vocês que lutam pela gente aí também, viu? Pela nossa vitória Que Deus te dê a vitória Abraço, Deus abençoe Tchau, tchau Olha aí, se alguém já se inscreveu mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau